Olá, boa tarde, compartilha nosso Ivan Esca, oh, agora eu sou o TAP de novo e jornalista, não dá condições de mim não. Hoje são 3 de 1 de 2022, estou aqui na UPA Norte, estou vindo lá da UPA Sul, lá está lotado, está lotado, não tem médico para atender a demanda não. Aí eu vou ver aqui como é que está aqui dentro, segundo me falaram aqui que está lotado aqui dentro, muita gente mesmo aqui dentro, muita gente. Opa, e aí? Como é que está? Muita gente, muita gente fora. Pai senhor, como é que está? Jóia? Muita gente aí para ser atendido. Esse povo aqui está fora aqui porque ele não tem espaço, lá dentro está lotado. Então olha o vento ali. Como é que está? Muita gente. E aí? Bom? Muita gente? Tem quantos médicos atendendo hoje? Não sei o que falar, tem que ver quantos gente está a frente. Tem nenhum aí? Foi só um banheiro, ele já está acompanhando. Ah, tá. Muita gente, muita gente mesmo. Pediu o pessoal aí para estar compartilhando aí. Opa, e aí? Opa, e aí? Oi? Muita gente mesmo. Não, o Panóx, nós temos. Muita gente mesmo. Está lotado lá. Está lotado, muita gente. Muita gente mesmo notado aqui. Procurar saber aqui quantos... Tem funcionários que vão... Para pintar a música. Vamos. Olá, senhoras e senhores. A demanda está grande hoje? A demanda está estando. A demanda está grande hoje? 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 Então tinha que ter mais médicos. Ninguém pede para adoecer. Ninguém pede para adoecer. Então, muita gente vem esperando. Tem uns que desiste que a demanda é muito grande. Muita gente? A demanda está grande hoje? 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 Muita gente mesmo. Muita gente mesmo. Lá dentro está lotada. 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 Esperando Uma hora esperando A situação está difícil A situação difícil A população não tem Em quem se apegar Quem devia cobrar, não cobra Não sei que medo é isso Não sei que medo é isso que esse povo tem E cobrar Não sei que medo é isso O cabra vai berrar O cabra vai berrar E é chegando mais gente, está lotado aqui Muita gente Tem que aparecer mais médico E é só de pironas Eu fiquei sabendo que eles tratam no povo Pirono Qual o nome? Emily de Mello Deve ter ido embora Emily de Mello Luiz Otávio Luiz Otávio E aí? É seu varão Luiz Otávio Está vindo ali Então está ali Muita gente E a gente está desistindo e indo embora Porque é muita gente Então tem muita gente Então a demora está muito grande Para ser atendida Aí o povo está vindo e indo embora Cinco médicos Para atender esse tanto de gente Segundo falado Tem cinco médicos Então É difícil É difícil aí Muita gente Tem que ter mais médicos Tem que ter mais médicos Tem que ter mais médicos E aí? Viu? Jóia? Viu? Viu? Toma aí Está cheio hoje Muita gente Lá na UPA O senhor está mais notado Tem mais gente Foi, né? Não vai correr ali É Vamos sair Muita gente Pouco médicos Para poder estar aqui Tem que ter mais médicos Lá Lá está só com cinco também Segundo que eu falava Que também É Diz que é cinco Eu estou pegando agora É Vou começar a trombar agora É Não, rapaz Falando que é cinco Tem como entrar lá Tem como entrar lá E aí? E aí Cabeçam Cabeçam Está para o Nordeste Está marcado Ele falou que já está marcado Para ele Ele foi para o Nordeste Está marcando ele E o neto dele Estava aí dentro Muita gente Não O possuio está lotado 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 E aí que era Três e meia Três e meia Já vai dar Já deu seis Né? E aí pessoal Vamos compartilhar aí Vamos marcar os amigos Essa é a realidade De Palmas Que está Saúde Palmas Viu? Então vamos que vamos Cabeçam Da cima do velho Meu brother É bom demais Meu irmão Não é porque é irmão não Mas é muito servidor ele Né? Se ele puder fazer Para ajudar ele Ele só não gosta De vagabundo É igual eu Não gosta Não, mas aqui em Palmas Tem um bocado Que gosta de vagabundo Tem um bocado Que gosta Tem gente sem vergonha Do prefeito O governador Dois dias 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 É o maior ladrão Que já esteve aqui Aquele Ele é a prefeita Dequilo Três dias E aí? O que foi O que foi Aquele Que foi O que foi Que foi Que brigou Aquele homem Lá Eu vou brigar Com ele agora Foi ele lá Foi? Não lembra Que eu tinha 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 Eu falei Eu falei Eu falei Eu tinha Eu foi Eu falei Eu tinha Te ligado Eu falei Eu falei Dois dias Valeu 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 Amor São com Deus Valeu Então está aí O pessoal Está muita gente Olha Leva Cartada Lá E a gente mesmo, todo, condena a cara aí. Muita gente, então, está só essa aí, as roupas tudo lotada, 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 muita gente, tem uns que desiste pra ir embora, tem outros que fica, e acaba saindo, eles só tomam de pirona, só de pirona. Vamos que vamos, vamos pra cima, vamos pra cima, vamos baixar a cabeça, continuar arrochando aí, mostrando, doa quem doer, doa quem doer. Vamos ver se anda agora, viu, se é desse tipo, muita criança, tem muita criança aqui. O negócio é outra UPA, a UPA Sul está mais lotada ainda. Os pontos de atendimento não estão funcionando, é pouco que estão funcionando, se estivesse funcionando, ia desafogar, né. Mas não entendo, não entendo. Mas a gente conhece o governo pela rua, pode ver que as ruas todas esburacadas, cheio de buraco, né. Rua toda cheio de buraco. Então está aí. Vamos que vamos, vamos baixar a cabeça, estou rodando por aí. Vamos que vamos, vamos baixar a cabeça, estamos ali fora, viu. Então. Muita gente, muita gente. E é chegando mais, chegando mais, chegando mais. Muita gente chegando aqui. Muita gente, mais, mais criança. Estamos aqui na UPA. UPA Norte. Chegando mais gente aí. E aí? E aí? Como é que está? Correndo aí, tamanho de UB, para a gente para baixo, para a gente para baixo, para a gente para baixo, para a gente para baixo. Lá está lotado também. Lá está um carro, os da HR para baixo, para a bundagem. A gente deu a medida, eu dei para cá, menina. Ele quer filmar. Pode filmar? Está vindo o HGP para cá. Meu Deus, eu falo em tratamento do câncer, eu dou a entrada todo dia. Só ele, interna ela e manda para cá. E manda para cá. Não, aí agora fica aí, é como nós do corpo lá e daqui. E fizeram o cirurgia, não fizeram nada e ela está na situação. Está difícil. Está sendo aqui do lado de fora. O lado de fora não tem um tempo. É, de casa de atua, ele não vai dar de um tempo aí. Vocês são daqui mesmo? Não, mira não. Mira Norte. Está aí, a mãe. Entendeu? Aí jogaram ela para cá agora. Não, vamos aí na peleja, para lá e para cá. Igual bosta no remanso, só jogar de um lado para o outro. Está aí a situação, a mãe falando, a filha com câncer. É difícil, viu? Ninguém pode falar nada aqui, ninguém pode reclamar. Se reclamar, ele se prende. É, persegue, se reclamar. Então, já que eu vou lá, já que eu vou lá, daqui eu saio para lá. Então, está aí. Felizmente, mais gente chegando aqui, muita gente chegando, tem muita gente internada. Pelo menos quando a presença da gente, eles começam a trabalhar, atender o povo, né? Dá aquela pressãozinha. Mas precisa de mais médicos, né? Tinha que ter no mínimo 10 médicos. Tinha que ter no mínimo... Para botar aqui, filho. Aí, irmão, colocando a moto. Então, está aí. Vamos por 24 horas, mas super lotada aí. Então, vamos que vamos, pessoal. Vamos compartilhar aí, vamos marcar. Essa é a realidade de Palmas hoje. Azul por lotada e azul é cheio de buraco. E aí? Quem devia cobrar, não cobra. Aí eu pergunto, cadê o Ministério Público? Cadê o Ministério Público? Cadê o Ministério Público? Eu pergunto para vocês. Cadê o vereador a cobrar? Porque tem que ter remédio para o povo, não tem? Estão dando a dipirona só para o povo. Difícil. Difícil. Muita gente saindo. Vamos que vamos. Vamos baixar a cabeça, não. Vamos. O Ministério Público está... Não estou nem aí, não, rapaz. O Ministério Público, eles... Não está nem para a população, não. Todo dia tem denúncia, ninguém faz nada. O dinheiro deles, todo mês, cai na conta. Eles têm plano de saúde. Vai se preocupar com a população para quê? Uma quadrilha. Digo logo. Uma quadrilha dentro dessa cidade aqui. Que age nesses órgãos surdinhos. E o povo é só na pia. E o povo não consegue ver. Tem um bocado que gosta de ficar na pia. Essa é a realidade. É a realidade. Mas vamos que vamos. Não vamos baixar a cabeça, não. Vamos continuar denunciando. Se não, vai mostrando. Muita gente, não. Você vê um monte que está aqui fora. Lá dentro está lotado, 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 lotado. Lotado. Cheio de gente lá dentro. Cheio de gente lá dentro. Cheio de gente lá dentro. Então, e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Aí taca de pirona no povo. Taca de pirona no povo. E quando atende, né? Consegue ser atendida. Que é gente mais que tem aqui dentro. Muita gente. É isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Não vamos baixar a cabeça, não. E a cabra vai berrar. Bé, bé, bé. A cabra vai berrar. Bé, bé, bé.